Dentro e fora do tempo, nesse momento eu ficarei atento àquela voz Que eu consigo ouvir por dentro, ferve o coração, fogo na minha mão Engole saliva, o que aconteceu? Melhor experiência da minha vida Presença essa que muito me alegra, faz da minha vida completa Vou flutuar com você na terra, falar de terra, terra já era Eu quero é, água do Espírito Santo pra eu me afogar Pera lá, nessa não vou viajar como indivíduo Pega na minha mão e vem morrer comigo É nova história pra, entende rapa, quem encontra essa vida certamente morrerá É nova história pra, entende rapa, quem encontra essa vida certamente morrerá Era nos galhos secos, era nos galhos secos Folha jogada ao vento, sem nenhuma direção Pago alto preço, pela minha salvação Louvo a ti Senhor, de todo meu coração Com todo o amor, todo meu louvor, sou inimigo do enganador Filho do rei Deus que é o céu criou Da palavra que me salvou, que me conduziu para o mundo de luz Me esquivo do engano, junto com os malos do bem do mundo Se é pelo certo, se é pelo erro, visando a verdade do mundo guiado por Deus Satanás com outro tempo, investe nos dias de hoje Palavra da salvação e Apocalipse 1212 São poucos os profetas, verdadeiros aqui da terra Vejo tanta maldade, mentira, ruína, enganam até a pesadela Efeito colateral do homem pro homem que vê o tormento Suprema sabedoria pela crueldade no fim dos tempos Eu espero o tempo de Deus, o fim do último conflito Eu quero viver pela fé, fica de pé, diante poder inimigo Não deixe-me ser abatido, não vale do mal perdido Eu peço pelo meu irmão, Jesus, a paz de espírito A paz de espírito, no improviso, eu não tô sozinho Eu tô com o Rodrigo, é desse jeito, então que assim seja Nós tamo com o ministério, sepa Se você não conhece ela de Itaquera Humildemente eu vim louvar com a galera Cê sabe que aqui não tem boy Eu tô com o meu professor parceiro lerói É desse jeito, é lógico, na contenção também tá Filósofo, Rodrigo vem na improvisação Na voz daquele jeito, irmão, que cê tem o dom Éramos galhos secos, éramos galhos secos Folha jogada ao vento, sem nenhuma direção Foi pago um alto preço pela minha salvação Louvo a ti, Senhor, de todo meu coração Aê, salvei! E aê, meu querido, diz pra mim A força que te move pra você está aqui O mar, o sol, o céu, a lua Adore o Criador e não a criatura Obrigado, Senhor, por eu ter aprendido Que em cima do muro o tempo é perdido E hoje, poder compartilhar com os irmãos Quer aceitar o perdão e não falhar na missão Venado morre, vai pro mundo Com Cristo em primeiro plano Correndo certo e não rimando em plano Perdoa-se um dia, falhei no compromisso Antes de ser colocado no dia do juízo Vários aprenderam que a fé se abre morta E hoje prego o evangelho batendo nas portas Sem emoção pros irmãos A paz do Senhor Eu não tô de agafar falando do amor Éramos galhos secos Eram os galhos secos Folha jogada ao vento Sem nenhuma direção Foi pago um alto preço Pela minha salvação Louvo a ti, Senhor De todo meu coração Eram os galhos secos Eram os galhos secos Folha jogada ao vento Sem nenhuma direção Foi pago um alto preço Pela minha salvação Louvo a ti, Senhor De todo meu coração Eu louvo a ti, Senhor De todo meu coração Porque o Senhor me resgatou E ae Douglas, pastor Vem comigo nesse louvor Nós éramos galhos secos Hoje louvamos a Cristo e é desse jeito Junto com os irmãos que foram resgatados Pra quem não conhece, muito prazer te amo Todo respeito Muito obrigado é desse jeito O estúdio é muito louco, ae Fiquei sabendo de uma cepa lá no morro Vai ser muito legal Vamos falar do sobrenatural Se você é salvo, irmão Junto com o refrão, levanta a sua mão Eram os galhos secos Eram os galhos secos Eu solto uma voz Eram os galhos secos Demorou Sem palavras, meu professor Leroy O Leroy? Oh, Leroy Eles querem um negócio de você, cara Ixi Oh, som Eram os galhos secos Lembrou